Música Salve moçada do Youtube, Symphony Hell na área com mais um gameplay de Battlefield 4 pra vocês, quer dizer, hoje vai ser Battlefield 3 e com mais um episódio do Hell Responde, do titio Hell Responde bem, vamos logo, sem mais de longas, tem muitas perguntas, então não vou dar aquele enrolation, né? Vamos lá Primeira pergunta que vem do Wesley Silva Marcelo Tio Symphony, o que você acha dos prozinhos da AECAzinha? Parabéns pelos vídeos e chumbo deles O que eu acho deles é que eles reclamam demais reclamam de barriga cheia e eles jogam com arma mais com uma das armas mais fortes do jogo, mas mesmo assim choram pra SKH pra Shotgun, pra Snipe, pra C4 ou seja, eles vivem naquele negócio de não não quero que ninguém me mate só eu posso matar só eu posso fazer um freg absurdo ninguém pode me matar eu sou a menina moça desse jogo, ninguém pode me emprenhar entendeu? É isso que eu acho deles Prozinhos viu? com AECAzinha é esse tipo de jogador pra mim ok? tem aquele cara que joga e ele é bem consciente joga de boa mata, morre e tal e sabe que tá ali viu? se aborrece mas não fica de chororô e já esse cara não né esse cara só quer que AECA seja boa vocês me entenderam vamos lá Adrian Rafael quantas insígnias de espingarda você tem em Sinfonia Hell? eu tenho 9837 insígnias de espingarda o TwisterBR me perguntou Titio se tem um bolo e um pau você engole o bolo e senta no pau ou engole o pau e senta no bolo pra começar pau só o meu mesmo entendeu? e eu dou pra ti segurar o meu pau e tô com o meu bolo beleza? MatheusM26 me perguntou Hell por que tu é um careca gordo e escroto? pelo mesmo motivo que tu é um viado arrombado beleza? próxima pergunta Roboemias abraça aí brother Titio Hell por que você chumba tanto o psicológico dos prozinhos deixando-os tão desequilibrados no chat? obrigado viu Titio Hell cara é o seguinte cara eu tenho esperança de fazer eles pararem de chorar entendeu? por isso que eu tiro muito sarro da cara deles pra quando eles se olharem nas partidas eles caraca como eu sou chorão como eu sou um bezerro desmamado então essa é a minha esperança de fazer eles caírem em si e afastarem o espírito maligno da choradeira da vida deles é Renato Farias me perguntou gosta de esporte Symphony? e se gosta qual o time de BF é preferido? olha eu não curto esportes não acompanho nenhum time mas se eu fosse acompanhar um time eu com certeza acompanharia o NW assim eu simpatizo com esse time né do NW se eu fosse torcer com um time seria pro time aí do Nobs in War viu? mas eu não curto não não é não acompanho até porque eu não tenho tempo de estar assistindo tantos vídeos se eu tivesse mais tempo talvez até é pra se acompanhar um time brasileiro bacana viu? e no caso seria o NW ok? até Saroto me perguntou nega da vagina pequena hum anda renovando o estoque de giz aí né Bilô? cara atualmente tá uma seca do caralho vai se fuder eu tô raspando a colher na parede aqui cara mas é isso aí Renato Farias me perguntou vou fazer outra vou fazer outra Hel quando eu conheci o seu canal você era codista ao extremo era minha era fanguei pra caralho hoje só vejo o BF no seu canal abandonou o code ou realmente não tem como deixar um jogo com o BF4 passar sem prioridade cara eu abandonei o Call of Duty porque enfim cara pra mim Call of Duty foi até ali o MW2 no máximo até o até o MW3 viu curti o BO2 mas assim em termos de code mesmo que eu curto pra cacete mesmo é o MW2 que me proporcionou várias horas de diversão durante 4 anos hoje em dia tem o code ghost que não não me levem a mal vocês aí que gostam do jogo aliás não sei nem se existe alguém que gosta daquela porcaria ali né mas enfim não se parece nada com o Call of Duty vem aí o Advancer do Warfac de longe nem chega nem perto de ser um Call of Duty é mais que um Titanfall 2.0 viu sem contar as broncas de conexão que eu sofri muito no MW3 e muito no BO2 então é assim a gente tem que procurar jogos que a gente vai se divertir não se se estressar viu estresse já tem no trabalho já tem em casa já tem na rua viu então o cara chega aqui pra jogar ele quer extravasar se divertir então não tava dando pra mim Call of Duty tava me estressando muito entendeu não tava me divertindo bacana dava um tiro de 12 no cara o cara não morria viu aí peguei aí aí comecei a jogar BF né BF3 curti pra caralho o jogo aqui tô no BF4 viu e é isso aí enquanto não criarem um code de vergonha eu não volto pro Call of Duty viu e se um dia criarem um code de vergonha eu vou revezar entre code e BF né porque enfim eu gosto de jogo bom né é isso aí essa porra mesmo o Sr. Giant perguntou Symfony qual mouse barato você recomenda porque eu não sou velho pra ter muito dinheiro pra poder jogar de 12 ou em outros games rapaz meu mouse aqui ele é um da Team Scorpion Frost Wild se não me engano o nome dele ele foi 169 reais viu e eu comprei ele há dois anos atrás e é o mouse que tá durando até hoje na minha mão eu tenho a mão não pesada então os mouse na minha mão só duravam em torno de seis meses no máximo isso aqui tá durando dois anos e meio já praticamente e é um mouse muito bom viu se eu for recomendar o mouse vai ser esse aqui viu ele é bom ele é resistente pra caralho é feito pra gamer da mão pesada viu sem contar que tem muitas configurações pra você fazer né tal selecionar DPI selecionar a sensibilidade do DPI e sobre jogar de shotguns com mouse cara é costume é treino viu e é isso aí o mouse bom que eu posso recomendar é esse da Team Scorpion ok o Yank Channel me perguntou o Yank Channel oh que prauzinho do competência seu uma baleia azul adulta tem seis relações sexuais por dia nossa que virilidade em cada relação sexual ele ejacula equivalente a mil e quinhentos litros de esperma esperma pra caralho quase a mesma quantidade que eu ejaculo mas tá bom apenas 10% desse esperma chega ao destino logo tem uns mil e trezentos e cinquenta litros por relação sexual e portanto oito mil e cem litros despejados no mar todos os dias isso apenas de uma baleia pergunta é você já engoliu água do mar? não eu só banho de garapé cara só banho de rio eu nunca fui no mar banhar não depois dessa eu não vou mais também Carlitos AK47 é cada pergunta foda o moleque eu tô é doido essa essa vou até anotar cara pra perguntar pros meus amigos aqui da minha cidade o Carlitos Carlitos AK47 me perguntou o Symphony você joga quantas horas por dia? trabalha, estudou olha trabalho ok pratico esportes então eu só jogo ali em torno de umas 4 horas e é de noite depois das 8 horas da noite e em diante eu jogo ali das 8 até umas meia noite mais ou menos uma hora da manhã quando dá o sono e eu vou dormir pra de manhã cedo tá acordado claro e pra poder trabalhar ok se fosse o tempo que eu ficava horas e horas jogando a gente jogar é bom mas caraca tu vira tu vira um nerd gordo teturo que não sabe nem conversar com a mulher entendeu se tu ficar muito tempo no computador entendeu só jogando 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 tu vai ficar fera fera pra cacete em compensação cara as tuas habilidades com a vida social vão tudo por água abaixo tu vai virar um noob entendeu na vida social tu vai chegar com a menina que não vai saber o que falar pra ela entendeu tu não vai conseguir interagir com ninguém e quando tu sair na rua vão olhar assim olha o alienígena saindo viu então já fica a dica essa porra quem já vivenciou isso sabe bem o que eu estou dizendo ok o Guilherme Jordão me perguntou Sinfony o que você acha da banda Sleep Knot curto muito essa banda quero muito ir a um show deles algum dia abraços cara Sleep Knot é uma banda bacana entendeu eu não escuto muito eles mas eu já já escutei durante um tempo e é show de bola mesmo eu lembro a primeira música que eu escutei deles foi do filme Resident Evil aquele apocalipse o segundo filme da franquia que no final tem uma música deles tocando e tal que parece que é o nome da música não sei se é menos algo assim eu sei que é uma música feita pro filme muito show de bola essa banda é muito boa dizem que ela já virou modinha não sei o que tudo hoje em dia que se prolifera vem alguém chama de modinha né se fosse por isso cara Iron Maiden também é modinha entendeu Scorpions seria modinha também então não não caiu nesse papo viu curta a banda que você gosta e foda-se menos funk funk é uma bosta mesmo o Márcio Silva me perguntou Remo ou Pai Sandu Tuna eu sou Tuna desde criança não quero saber dessas duas porcarias aí Gabriel Porto de Souza me perguntou Titio Hel você acha que esse code por um milagre voltasse às origens sendo um jogo equilibrado você largaria o BF é pra jogar code não largaria o BF como eu falei naquela pergunta lá anterior eu não largaria o BF eu revezaria entre esse code sensacional que eu acho difícil acontecer né e entre um BF o Andrew Lewis não Andrew Lewis Luiz tio Hel minha mãe comprou um pacote de bolacha mas meu pai queria um de biscoito minha mãe disse que já tinha pegou e mostrou o pacote de bolacha meu pai bravo disse que era biscoito e sacou seu 3 oitão e disse então é biscoito ou bolacha mulher agora eu moro com a minha avó mas ainda não sei então titio Hel biscoito ou bolacha esse cara da rapacê escritor de minisséries esse cara tem uma imaginação foda se fosse tu esclarava esse lado aí biscoito ou bolacha cara aí depende mano olha a mesma pergunta rapadura ou pé de moleque fica a minha pergunta pra ti aí né biscoito ou bolacha rapadura ou pé de moleque é isso aí o Arthur FPS me perguntou oi titio quantos anos você tem tenho 29 completarei 30 esse mês de outubro gampasta titio Hel kkkkkk você já deve você já teve alguma experiência com FPS em consoles e se sim diga quais jogos cara eu joguei Black do PS2 e que o zone do PS2 foram os únicos FPS que eu joguei em consoles aquele tempo eu era garoto era bem noobzinho não que eu seja bom hoje em dia tudo e tal mas eu curtia muito eu lembro que eu alugava o PS2 eu madrugava jogando Black e era só single play imagina se fosse multiplayer que seria uma inspiração Adiano Games me perguntou Symphony tem prozinho que fala que vive no mundo da delícia o que você acha disso é uma delícia cara é deixa eu ver prozinhos que falam que vive no mundo da delícia deixa só um oco neles pronto acabou Marcílio Albuquerque Symphony Hell fiz um 60 barra 13 eu jogo no PS3 juro eu acredito eu acredito pode deixar me expulsaram do server tem coisa mais deliciosa não em termos de jogos é aquela velha frase muito conhecida ou você morre noob ou você vive tempo suficiente para ser chamado de hacker então quando o cara te quica é porque ele está te chamando de hacker ou então é porque ele simplesmente admite com todas as palavras que ele não aguenta com você e por isso que ele te quica então realmente viu como eu falei né só uma nega até você tinha raspadinha pequenininha que é mais delicioso quanto a isso em termos de jogos isso tudo aí que você falou é tudo uma delícia delícia eu não consigo gravar muito bem o que você fala porque você fala da maneira deliciosa demais é o clubstone symphony qual sua opinião sobre os atiradores de elite snipers somos de code e de bf atirei no pó no gatotô e ele não morreu reu reu porque ele estava de hacker e era super saiyajin é porque você atirou nele e ele não morreu porque você estava em outro planeta jogando ele estava em outro planeta também é isso que é a bronca de conexão você atira em um pixel do jogo e ele não está ali mas você enxergou ele ali e acusou o hitmark pra você ele estava ali mas pra ele ele não estava ali ele estava em outro lugar ou seja então ele é um super saiyajin ele se teletransportou o que eu acho das atiradoras de elite cara eu admiro pra caralho quem joga de sniper ruxando dando quickscope eu não gosto de sniper long hands não gosto de sniper camper pra mim não é desculpa cara na época eu estou com uma sniper sniper tem que jogar de longe então por isso que eu estou aqui camperando viu não não acho uma desculpa eu conheço jogadores e jogadores que jogam de sniper agressivos os caras arrebentam pra caralho então realmente vai do treino vai do esforço de cada um de ruxar com a sniper eu admiro o cara que ruxa com a sniper pronto neco por que deixar um oco na caixa de catarro dos inimigos é tão bom é porque é uma delícia cara é algo muito delicioso Murilo Nogueira entendeu não é muito forte mas eu pego agora não tenho branco com uma ruivinha branquinha cheia de sardinha na cara é uma delícia é um tesão uma branquinha entendeu dos olhinhos assim puxadinho loirinha idem uma moreninha dos cabelinhos sabe pinxain toda borrachudazinha show de bola também tesão viu então não tenho branco com cor né não sou um cara seletivo ah não só gosto de louras ela tem que ser charmosa tem que ser cheirosa tem que ser gostosa viu e ela tem que ser meiga eu adoro mulher meiga mulher meiga é um tesão é agora vamos lá meter a risada do catar é mais ou menos assim Murilo Nogueira mais uma o que você acha do zigueira cara o zigueira pra mim é um cara muito criativo entendeu que tem no youtube eu admiro muito as ideias que ele tem né esse de vídeo né como por exemplo as ideias do que ela jogar com o mouse invertido e tal isso isso não te pertence mais é é o pistoleiro da capeta eira meu nome é zigueira que se eu jogo com é com pistolinha silenciada viu skill pra quima no meu dozeiro o cara tem umas ideias muito legais entendeu e é um cara muito carismático viu é um cara que dava tranquilo pra ele ser aqui de narradores esportivos né de rádio ele já tem um domínio ali da dicção todinha tem um jeito de falar já já narra aquela malandragem né fala em Samuel Lerley de Samuel Leroy doido é não sei o que do pai bola então isso aí eu admiro do zigueira viu já teve um tempo que eu acompanhei muito zigueira não perdia um vídeo da série escritura que meu nome é dozeiro viu mas o que eu não gosto no zigueira é que ele é um cara que ele joga muito defensivo entendeu quando ele tá jogando aí de rifle de assalto ou então com outras armas assim ele joga muito defensivo muito até de head glitch isso me dá aquela ideia assim daquele cara que joga com medinho de morrer sabe com preocupação com o death ratio dele sabe não não vou avançar se não vou morrer vai manchar meu death ratio sabe aí eu já não gosto dessas coisas então pra mim é o seguinte pra mim eu gosto de ver um gameplay que independente da arma que o cara tá pra mim isso é balela não o cara com rifle de assalto tem que jogar mais defensivo pra furada viu tem N players por aí que jogam com a EK e partido pra cima feito doido sabe então nem aí pra porra de head glitch invade com 20 de vida mesmo e sai levando 2, 3, 4 morre nasce leva mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e morre então eu gosto de ver o player assim entendeu e o zagueiro ele não faz isso ele só invade com 100 de vida ele só fica atrás de head glitch viu ele dá um tirinho se esconde dá um tirinho recarrega aí morre olha eu morri me revivo me revivo me revivo e tal não aperta logo no botão de respawn pra ele poder nascer pra ir lá onde ele morreu pra matar todo mundo que tá lá essas coisas que eu não gosto no zagueiro entendeu mas isso aí é questão do meu gosto pessoal né e eu sei que vocês querem saber disso da minha opinião já me perguntaram isso viu já me perguntaram em um vídeo aí então pô então vou logo dizer aqui logo né sem mais delongas o que que eu acho da série skill pra que meu nome é dozeiro como eu disse ele é um cara muito inteligente entendeu então essa é a forma dele dizer através de um vídeo que é fácil jogar de doze né porque doze é uma arma forte e tal e plá beleza tal 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 essas coisas todas ele ironiza né só que aí na série skill pra que meu nome é dozeiro é o tipo de vídeo que eu mais curto assistir o zigueira porque é aí aonde ele mostra que todo jogador de doze deve ter entendeu habilidade se você observar lá na série skill pra que meu nome é dozeiro do zigueira é cara vê como é que é as coisas é a grande ironia é aí que eu gosto de assistir o zigueira por quê porque ele parte mais pra cima entendeu ele rusha de peito aberto mesmo sem medo de morrer viu ele se movimenta melhor jogando de doze ele joga bem pra caramba de doze entendeu então ao invés dessa série botar pra baixo nós que jogamos de doze gostamos dessa arma porque pra mim isso aí é choradeira entendeu pra mim isso é choro não tem dessa de ah só os jogadores com rift de assalto que jogam bem porque tem que ter mira boa isso pra mim é viadagem pra furado é choradeira viu e é exatamente na série skill pra que meu nome é dozeiro que isso é comprovado porque por é pro cara jogar bem de doze ele tem que ter tudo isso aí entendeu que o zigueira mostra no vídeo partir pra cima se movimentar melhor rushar de peito aberto entendeu sem medo de morrer invadindo mesmo na cara de pau e tal por mais que o cara esteja com uma doze uma arma que a curta distância é forte entendeu bate de frente contra rift de assalto aí leva o cara fácil ok então é isso o cara mostra na série uma série que em tese deveria ironizar e mostrar que doze é uma apelação mostra viu que jogar de shotgun requer do jogador uma habilidade que ele não vai ter se ele jogar só de rift de assalto de snipe contra as classes de armas viu então fica meus parabéns aí pro zigueira viu essa série é maravilhosa eu gosto pra caralho dessa série porque pra mim é onde o zigueira joga melhor é onde ele se movimenta melhor é onde ele ataca melhor é onde ele rusha de peito aberto é aí nessa série onde dá gosto do symphony hell assistir o zigueira é onde digamos que o zigueira mostra viu o lado maluco dele de ser e isso ele não mostra nos vídeos comuns dele né então eu gosto muito da série skill pra quem meu nome é dozeiro quem pensava que eu não gostava se fudeu eu gosto entendeu porque como eu falei seria pra ironizar né um choro inteligente aí mas não acontece isso pelo contrário então curto pra caramba o Marvin Lima me perguntou qual bairro que você mora eu moro em Marituba a onze quilômetros de Belém do Pará o Felipe só fiat é por symphony indicando first place pro cara comprar um pc barato melhor comprar peças e montar em casa pergunta simples rápida e curta e grossa e rasteira cospe ou engole cara cospe ou engole não não nenhum dos dois cara tô fora até doida vai morrer pra lá e assim brother eu não indiquei a first place eu indiquei pro cara pesquisar eu falei um monte de nome de loja lá entendeu e até falei pra ele assim se você for lá no vídeo e olhar repetidas de vezes você vai ver que eu falo procure na sua cidade uma loja né onde você mora na sua cidade se tem loja de informática boa com preço bom e pra você comprar entendeu eu indiquei pro cara pesquisar eu nunca comprei uma ruela na internet cara viu eu compro aqui na minha cidade aqui em Belém tem lojas que me fornecem com preço lá embaixo então eu não preciso né passaram no cartão de 10 vezes e já era uau João Bonato me perguntou cara você pode me explicar o que aconteceu com o cocudo games ele nunca mais postou vídeos cara cocudão ele sumiu do mapa entendeu acho que ele tomou outro rumo na vida dele até no facebook ele sumiu viu então eu espero que onde ele esteja aí entendeu em que rumo ele tenha escolhido a vida dele aí ele esteja bem firme e forte porque o safadão merece o safadão é um brother show de bola um amigão então foi isso aí ele simplesmente sumiu tomou outro rumo na vida largou o canal na época ele tinha parado de jogar Black Ops 2 possam jogar LOL eu tirei muito sarro com ele por conta disso fiz muito bullying com ele é parece que serve os amigos né cara mas aí depois de um tempo ele até do facebook ele sumiu né e eu nunca mais nunca mais tive contato com ele ele nunca mais postou nada no facebook o cara sumiu do mapa mesmo maurício meu querido amigo infiel meu primeiro jogo de tiro foi o Black do PS2 que até hoje eu lembro aquele jogo ali e fico comparando ele com jogos de hoje por exemplo e poucos jogos chegam no patamar dele o activision não que activision já arctic vintersorg me perguntou symphony dos números dos números gêneros de metal é que eu tô com dislexia vai se foder dos inúmeros gêneros de metal qual você mais prefere ou passa mais tempo escutando cara eu gosto muito de progressive metal entendeu e eu escuto muito symphony x tem também o o trash né que é ali aniquilator é mas se for botar assim pra calcular eu acho que eu escutei mais o progressive metal mesmo né enfim show do milhão punk gamer me perguntou hell tu curte black metal cara já devo ter escutado e devo ter gostado de algumas bandas é se for o que eu tô pensando sim eric barbosa me perguntou symphony fora os jogos de fps qual outro estilo de games que você curte aventura tipo ali death may cry não esses cinco de emo viado do caralho até o quatro ali tá show de bola star wars the force the sheard castevania lord of shell dos jogaços 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 show de bola muito bom mesmo curto futebol futebol também só que futebol é bacana jogar com dois ali né sozinho no cola e online não FPS esses aí corrida também eu gosto muito mid for speed heart possui 2010 show de bola aquele heart possui o primeiro o antigão lá show de bola também viu e é isso aí curto esses estilos denilson silva me perguntou muito show titio hell Spies ou remington e por que comecei a jogar agora de 870 estou gostando muito grande abraço cara gosto mais é gosto pessoal da Spies entendeu Spies é nostálgica a remington futebol também clássica também mas eu prefiro a Spies agora se você me perguntar qual é a melhor das duas eu vou dizer entendeu que a remington ela tem mais precisão e as Spies ela tem mais range então fica a tua escolha fica a teu critério eu como eu falei eu gosto mais das Spies viu mas as duas são show de bola com certeza são as shotguns clássicas aí da BF4 viu é o Master Chief Games me perguntou você não usa placa de captura e como consegue essa qualidade cara eu não uso placa de captura viu eu e essa qualidade aqui eu faço uns pequenos Paranaways aqui na edição viu eu gravo com um codec chamado Matrox esse codec é muito bom ele não gera um arquivo tão grande assim dentro do disco rígido e ele também é muito fácil de editar naquela pré-visualização viu e eu salvo o vídeo em WF em VFW videoforwindos.mp4 que é um outro codec que deu que é uma variação do codec do MP4 eu faço uma configuração maluca lá nele e consigo enviar pro YouTube e preservo essa qualidade viu mas não adianta o YouTube sempre vai zoar um pouquinho vai dar aquela embaçada nos frames mas essa qualidade foi o que eu até agora achei show do milhão o melhor do melhor do mundo até agora esse setup que eu encontrei foi esse viu eu vou deixar aqui na descrição pra vocês um vídeo de um brother viu que ele mostra esse codec Matrox viu ele fala sobre os codecs sobre o deck story fica aqui na vai ficar aqui na fica aqui na descrição pra vocês se dão uma olhada depois o Daniel Daniel Flino me perguntou existe algum motivo especial para querer morar na Rússia sim porque a Rússia é um país overpowered que você pode brigar no trânsito sair na porrada e depois tá todo mundo bem todo mundo de boa você pode beber um litro de vodka por dia sem ninguém lhe chamar de alcoólatra viu você pode andar de tanto de guerra pela rua que ninguém vai lhe chamar de socialista de merda viu você pode ter banhar em um rio com uma escavadeira sem problema nenhum é um país OP entendeu se existe alguma coisa alienígena tá ali pela Rússia porque a Rússia é um país maluco então nenhum outro país me atrai nesse mundo entendeu é só meu Brasilzão velho e a Rússia mesmo pronto Fernando ah não sei pela Holanda que é a terra da macuna também Fernando Lous me perguntou Symphony tem alguma arma que você curte muito e queria que tivesse no VF4 quais abraço infiel cara eu queria aquela 12 caseira lembra da Ranger do é da MW2 ou então da Olimpia do Black Ops 1 aquela shotgun que são feitas em favelas entendeu como por exemplo a Moro 18 ou 17 eu queria que tivesse no Peráful de 4 mas enfim não tem fazer o que né bem pessoal então é isso certo o Real Responde vai ficando por aqui certo espero que tenham curtido o vídeo forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo valeu e fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma